E agora você acha que vai tocar alguma coisa aqui? Vai nada, eu vim aqui só pela aventura, só isso, aí ó Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Acompanha aí o dia-a-dia de um motorista de aplicativo na cidade de São Paulo Sejam todos muito bem-vindos, lembrando que minha meta diária é R$ 400 E eu foco muito nas corridas médias e longas, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, bora para o arrebento, que Deus nos abençoe Que só coloca o passageiro nos bons do nosso caminho Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, beleza? E olha só o tempo como está hoje Olha R$ 99 tocando aí, ó R$ 8 real, é pra lá R$ 99 Quero as gordurosas Ó, cara, olha, meu, por isso que chama São Paulo Terra da Garona, hein, meu O solzão que estava na quarta-feira, ou segunda mesmo, terça Olha o dia que está hoje, cara Meu Deus do céu, como pode ser assim de um extremo ao outro Um calorzão, sabe? É, rachar a cabeça e do nada um fiozão Olha pra você, ó, já estou até gripado, nariz estupido, cara Quase que tem essa mudança de temperatura, meu Ferra a gente, meu Ó como está, friozão Mas é um tempo gostoso pra você trabalhar na rua Eu gosto, pelo menos, né? É, então é isso aí, bora, o dia só está começando, ó Seis em um, certo? Está meio fraquinho aqui, pelo jeito aqui, ó E volta aqui Como eu consigo pegar uma gordurosa saída de perus Pra começar o dia E vamos que vamos, pessoal Acompanha aí Vamos ver como vai ser nosso dia hoje Provavelmente vai ser umas 14 horas na rua 15 horas, né? Mais de 12 horas Bora pro arrebento Isso aí já tocou nossa primeirinha Trinta e poucos reais Para Osasco Vamos lá pegar o André Ai, deixa eu zerar a tripe aqui, ó Eu estou no centro de perus, pessoal Eu moro em perus Pra quem é novo no canal, está chegando agora aqui Moro em São Paulo, no bairro chamado Perus O bairro do Peru É isso aí, pessoal Atualizando Estou aqui na rua Augusta de São Paulo Agora são 9h50 Vai dar 10 horas 165,50 Só nas corrigidas médias Nenhuma gordurosa Está pingando Pegando um pouquinho de trânsito, né? E olha o sol já surgindo de novo aí, ó Cara, Zaga vai dar calorzão de novo Falou que São Paulo é embaçado Uma hora chove, outra hora faz frio Uma hora faz calor Aí, ó O bagulho é meio maluco Por isso que a gente fica doente, meu Não tem como, cara Não tem Sábado 12, temperatura Ferra muito a gente Vamos ver a próxima coisa que vai tocar aqui 99 até agora não fiz nada Mais uma aí 10 horas, 165 Tá bom até Isso aí 10,50 185,95 Pessoal Deu uma parada agora Falta pouco pra 200 conto, hein Aproveitar aqui Não tá tocando nada Deixa eu ver se tem algum Algum comentário No canal Comentário aqui, hein Ó, comentário da Star Star Ferrado Star, não é isso? Star É, cara Eu tô sem meu óculos Não tô chegando direito Mas acho que é Star Ferraz É Olá, meu querido Gosto de corridas longas E médias Corridas Cara, eu tô mal pra ler, hein Olá, meu querido Também gosto de corridas longas e médias Corrida pequena me irrita E tô no Rio de Janeiro nesse momento É isso aí Você me entende Corridas curtinhas também me irritam pra caramba É isso aí Minha moça lá de Rio de Janeiro Não, olha Obrigado pelo comentário aí E você é igual eu Odeio corridas Corridas curtinhas Deixa eu dar aqui um coraçãozinho pra você Valeu Muito obrigado pelo comentário, hein Star Ferraz Tamo junto Ah, deixa eu aproveitar Ah, deixa eu aproveitar e mostrar aqui um comentário também Do Do G Do F Gufu Eu já tinha até respondido ele já Ele falou Doutora Bobrinha Como tá o consumo do Versa Ele me chamou de Doutora Bobrinha Eu pareço Doutora Bobrinha? Doutora Bobrinha, né Do Castelo Ratibullo? Eu tô confundindo Ah, é do Castelo Ratibullo, né Se eu não me engano Me chamou de Doutora Bobrinha Eu pareço Doutora Bobrinha? Tá perguntando o consumo do Versa Então, o consumo do Versa é o seguinte Eu tô sentindo que eu tô gastando muito mais gasolina Tá ficando mais caro pra mim na gasolina Do que no álcool, né Quando tava no álcool Você vê que eu fazia meus 500 contos Eu tava gastando 125 130 Agora não Tá indo 150 160 145 Nessa faixa E o AVG aqui, ó Ó Ó, tá fazendo a média aqui Dentro da cidade É 11.3, ó Cara É uma média boa Só que a gasolina é muito cara, velho Muito cara Pô, o álcool a gente paga aí 3,30 3,35 A gasolina 5,60 Cara 5,40 Cara Muito caro, velho Então Não acompanha, cara Não acompanha Então vai ser mais caro mesmo Então Em vez de eu estar gastando aí 130 125 Pra fazer quentão Aqui em São Paulo Trabalhando mais minhas 12 horas aqui Eu vou gastar isso aí Ó Médio 150 160 Talvez até mais No último aí Continuo com os ar-condicionado Gastei 170 Conto, velho Tá bom Quase fiz 600 Conto 570 Se eu não me engano, né Mas mesmo assim, né É alto pra caramba, meu 170 Conto Dói Dói no coração Pessoal Mas é isso aí Tá bom Não é pra me chamar de doutor abobrinha não, tá Caramba, só deu sorte Tocou a corrida de 46 reais E entrar aqui na Leopoldina agora Aqui, ó E lá na frente Virando a direita E depois a esquerda E já tá na Cars Web Aí tocou a de 46 reais aqui na frente Vou pegar o Jack Mandar a mensagem aqui Deu bom Mandar aqui a mensaginha Falando que tem câmera Tá ligado como é que é o padrão, né Nota boa 4.90 e pouco Essa corrida vai dar Meu Vai dar uns 50 Tem muito pra fazer Você vai ver 45 reais Eu falei Alguma coisa assim Acho que é Olha aqui, ó Paradinha aqui, ó Isso aí Atualizando aí, ó Meio disco Então vai dar 13 horas 232,21 Essa corrida Deu adianta, hein Mas peguei trânsito Marginal Meu Deus do céu, hein Que trânsito Tá tocando bastante Agora que eu ia falar Vila Olímpia Eu ia falar pra vocês aqui Pessoal Tá tocando bastante aqui Só que vou esperar Pegar uma gordurosa Pra sair daqui Quando eu ia falar Tocou 40 reais Vila Olímpia Com tempo bom, hein Ai, deu certo Vambora pra Vila Olímpia agora Isso aí Atualizando Eu vim parar em Osasco Pessoal Aí, ó Osascão Tá indo Fazer aqui Osasco Mas, ó 14,13 302,63 Pessoal Muito bom, hein 300 conto Antes das 15 horas Muito bom Consegui recuperar Que recuperar a metinha A meta Tá em cima Tá correndo Tudo bem Tudo certo Vamos continuar Tá meio roxinho Meio azulzinho Aqui Será que vai tocar Coisa boa Aqui? Sei não Vou dar um tempo Na sombrinha ali, ó Ficar de boa Na lagoa Quem sabe Não toque alguma coisa Né? Acho que vai tocar, hein Espero que toque uma gordurosa Pessoal Tô com a gordurosa de 50 conto E fui pra um lugar Que faz muito tempo Que eu não vou, velho Não é tão longe Mas, ó Pirapora De Bom Jesus Já fui muito pra lá Mas faz muito tempo Que eu não vou Eu vou pra lá Será que vou conseguir Corrida voltando, mano? Vamos pra Pirapora De Bom Jesus Caramba Quanto tempo Que eu não vou pra lá, velho Meu Deus do céu Vamos pra lá Vambora Na verdade, pessoal Eu não lembro Na última vez que eu fui Pra Pirapora de Bom Jesus Fazendo Uber Não lembro O que eu mais lembro É eu ir pra Pirapora de Bom Jesus Fazer entrega Quando eu tinha minha van Tinha um mercado Que eu fazia entrega direto lá Pra eu ter uma boa lembrança Quando eu tinha van ainda Nossa, tem Nossa Há muito tempo atrás Agora Pra verdade Fazendo aplicativo Eu não lembro De ter ido pra lá Com o aplicativo, não Eu já fui Mas não lembro A última vez Faz muito tempo Mas Que eu ia de van Lá fazer entrega Eu ia direto Nossa, faz tempo Vai meu filho Passa com essa bagaça Isso aí, pessoal Cheguei aqui Em Pirapora de Bom Jesus Só que eu não tô reconhecendo O local não Porque Eu ia no centro, né Centrinho de Pirapora de Bom Jesus Nem sei na verdade Onde tá Eu tô um pouco Afastado, eu acho Mas aqui já é Pirapora de Bom Jesus Aqui, ó Agora, você acha que vai tocar Alguma coisa aqui? Vai nada, meu Eu vim aqui só pela aventura Só isso Aí, ó Onde será que é o centro De Pirapora de Bom Jesus? Cara, eu vou tentar ir pra lá Deixa eu jogar aqui, ó Centro de Pirapora de Bom Jesus Vamos lá pro centrinho Eu tô longe do centro de Pirapora, cara Tô a 11 minutos 5km Deixa quieto Vamos ver o que eu vou fazer Por aqui agora É, na verdade eu fiz o que? Eu vou colocar o direcionamento Sem filtro Pra Ferrado de Vasconcelo Porque de qualquer forma Eu voltando Né Eu vou passar pro Santana de Parnaíba E lá provavelmente Vai tocar alguma coisa Aí quem sabe Eu pego a gordurosa Atravessando e voltando Né Agora, ó 15h23 Tô com 352,98 Tá muito bom a meta Né Já visitei Pirapora de Bom Jesus Não fui no centro Onde eu queria ir Mas Tá bom Mas aqui na frente Tem até umas vacas Vou mostrar as vacas Pra você Pra mostrar pra você Que eu tô Praticamente no interior, hein Aí, ó A paisagem, ó Que delícia Eita Sai Sai, doguinho Deixa eu te atropelar Aí, pessoal As vacas, ó As vacas aí, ó Vaca véia Vaca leiteira As vacas de Pirapora de Bom Jesus Aí, pessoal O rio O rio de Pirapora de Bom Jesus Olha também desse brejo Caramba Aí, ó A paisagem Que delícia Da hora, né Da hora, mano Aí, ó Nadar nesse calorzão No brejo, hein Eita Já tô em Santana de Parnaíba, pessoal Dá uns De Pirapora pra cá Dá uns 8km 7, mais ou menos É muito rápido Aí, ó Tá roxo Eu vou dar um tempo por aqui, ó Vou pegar aqui Essa rua aqui, ó Tô com umas coisas de 10 reais aqui Acho que vai tocar uma gordurosa, hein Vamos ver Vamos ver É o bom, hein, pessoal Nem esperei muito 40 e poucos reais pra Osasco E é um flash, né Vamos ver como vai ser a surpresa de hoje O que é o flash de hoje, hein Qual será o flash de hoje Vamos lá Pegar o item Que louco essa estátua aí, ó Da hora, né Santana Que é a praça de Santana Que sei lá como é Que é uma praça Acho que é, né A fonte é da hora, né Aí, ó As estátuas aí dos índios pelados Das índias peladas Com as tetas pra fora Bora pra usar São duas cestas básicas Duas cestas básicas Pra deixar pra moça Lá em Osasco Vambora Deixar a cesta básica lá Ah, se eu não tocar nada Já vou abastecer, ó Tô com meio tanque, ó Já vou pra primeira facada Já vou fazer o primeiro abastecimento já Com isso eu encontro algum posto por aqui É, pessoal Olha aí a hora 18 e 14 438 e 35 Acho que hoje não vou bater meus quentão, não, hein Olha quanta hora de volante eu tenho 44 minutos apenas Só se tocar uma gordurosa Maravilhosa mesmo Mas Pegar uma coisa pra embu aqui Onde eu vim parar? No extremo de embu Achei que eu ia pra perto do centro, cara Você tá aqui, ó Cara, me ferrei A mulher mora aqui, cara E aqui, apesar de tá tocando bastante aqui Só que Eu vou direcionar aqui logo Só que eu não vou colocar o filtro Vou colocar Ferraz de Vasconcelos E torcer Pra pegar uma corrida longa Saindo daqui Né? Mas Pela Uber não vai dar pra bater meus quentão, não Você quer 99, né? 99 eu vou deixar solto Não vou colocar filtro, não Vai que toca uma corrida longa pra 99, né? Pra Osasco Sei lá, mano Lá daí Quem sabe Né? Vamos esperar um pouquinho Vamos ver se toca uma boa Pra nós finalizar o dia Ah, eu ia ficar parado esperando Mas não Vou indo batendo lata Coloquei no Waze aqui, ó Mas A Uber tá direcionada A 99 também Tá tocando pra caramba, mano Mas Qual é a minha estratégia? Eu tenho 40 minutos Vou até sair totalmente daqui E pegar uma corrida longa, né, mano? Saindo daqui Sei lá Pra ser de São Paulo Sei lá, mano Mas que vai em direção A minha casa Entendeu? Pra dar uma subida na meta de uma vez Vai tá tocando assim, ó 8 10 15 20 Quero uma gordurosa Se tocar uma gordurosa aqui Eu pego Mas sentindo casa, mano Sentindo casa, mano Quer dizer, eu queria tocar Tocou uma coisa de 70 reais Pro Canindé, meu E o cara cancelou Porque eu ia fazer, mano Ia demorar uma hora e meia mais ou menos Mas eu ia fazer Ou ia subir a meta lá pra cima, mano Ia dar certinho O cara cancelou, velho É, pessoal Cruzei toda quebrada aqui Tocou bastante, cara A única gordurosa que tocou O cara cancelou, cara Que pena Vou bater no lata pra casa Aqui no extremo de Embu Da Azarte Opa, 23 Opa, 23 pra onde? Jardim Cotinho Aí, ó Logo de novo Vou ir batendo lata daqui Pra Perus Apesar que o rodarel tá aqui na frente Pra Perus é rapidinho É super rápido, mas Olha aí, ó Cara Tocou bastante Bastante É massa Nenhuma gordurosa Senti do casa, cara Tá uma pena Mas hoje não deu Fazer meus quinhentão Vambora Eu vou pegar o rodarel aqui na frente Pegar a Red Pegar o rodarel E bora pra casa Fazer um resuminho Mas sem fazer o resumo Vambora Pessoal Cheguei aqui na minha quimera Vou fazer um resuminho rapidão Pessoal Hoje eu rodei 310 km Primeiro abastecimento Que eu fiz, pessoal Deu Cento e Cento e quinze Cento e quinze reais E setenta e nove É Cento e quinze reais E setenta e nove E a E a segunda agora Deu Trinta reais Beleza, pessoal Então eu dei um Cento e quarenta e cinco Quatrocentos e cinquenta reais De combustível, né? Cento e quarenta e cinco Reais de combustível Mais ou menos Hoje, pessoal Não consegui bater a meta Quer dizer A meta mínima Eu consegui bater Quatrocentos e desconto, né? Graças a Deus Mas não consegui bater A meta de quinhentos e desconto, né? Fiz Quatrocentos e trinta e oito reais E trinta e cinco Com Doze Viagens apenas Isso devido a A A Corridas ruins Que eu peguei, né? As escolhas ruins Que eu fiz, né? Que isso acontece mesmo, né? Mas vamos considerar aí Como no quarta-feira Eu fiz Quinze e setenta Vamos pegar esse setenta E emprestado Vamos jogar Na meta de hoje Vai dar quinhentos e desconto E tá tudo certo Não se fala mais Isso Tá bom demais Primeira coisa que eu fiz Foi Trinta e três e noventa e cinco Trinta e minutinho Vinte e cinco KM Né? Que foi pra Osasco E foi a que deu um real de caixinha, né? Vamos agradecer aqui, ó Segunda corrida As vinte e raiz E sessenta e oito Trinta e cinco minutos Onze KM Vila Jaguara Não devia ter feito essa corrida O tempo ficou muito ruim Já me prejudicou Depois Vinte e nove e trinta e seis Trinta e nove minutos Dez KM Para Pinheiros Trinta e cinco Dezessinove Trinta e oito minutos Dezoito e oito minutos Dezoito e oito aerobo em Para Socorro Quarenta e seis E trinta e dois Cinquenta e dois minutos Dezoito e oito minutos Para Bela Vista R$ vinte e quarenta e cinco Vinte e oito minutos Dez e oito minutos Dez e oito minutos Dez e oito minutos Pra São Paulo R$ vinte e seis Reais e vinte e seis Uma hora e dez Vinte KM Para Vila Gomes Gardim hoje foi muito difícil eu pegar corrida com o valor próximo tempo né hoje tava passado muito trânsito hoje e meu Deus do céu e aqui 41 66 36 minutos 17 km para Vila Olímpia essa foi a melhor que eu peguei hoje eu foi essa aqui ó com o tempo e o valor aí aí 28 e 76 28 20 que isso aqui também foi boa para Osasco né essa aqui também foi boa 50 e 35 54 minutos 32KM para Pirapora de Bom Jesus pessoal aí em seguida 43 26 53 minutos 27KM para Recanto das Rosas Osasco 53 minutos relativamente muito bom e aqui me lascou a vida foi essa aqui ó para Ibu das Art R$ 42 o moro e 7 21KM né para Ibu das Art de KM tá bom mas de tempo tá ruim né eu achei que ia ser perto do seito ali alguma coisa assim aí nunca fui lá foi lá para o extremo de Imbu pessoal meu Deus do céu e outra eu vim bater no lado desse extremo lá do Imbu para pelos que dá mais ou menos bate lá com os 40KM mais ou menos caramba mas de tudo tá bom graças a Deus deu tudo certo né não tá ruim né podia ser melhor sim mas hoje tava muito trânsito peguei algumas coisas com o tempo muito ruim mas tá bom graças a Deus deu tudo certo e é isso aí espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal deixa o like compartilhe e que Deus abençoe vocês grandemente porque Deus é bom o tempo todo o tempo todo Deus é bom e até segunda-feira valeu tchau tchau E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.